Vamos a mais uma aula. Função das sociedades bíblicas. Aqui, esse período aqui, que ele vai trabalhar, ele vai explicar as principais sociedades bíblicas que surgiram ao longo do tempo. Então você tem a sociedade bíblica de Kasten, a sociedade britânica e estrangeira. Essa aqui é importantíssima, porque ela se torna a sociedade bíblica do Brasil no futuro. Você tem a sociedade bíblica americana, você tem outras sociedades bíblicas e depois você tem a sociedade bíblica trinitariana. Vai mencionar aqui Ellen White, Voltaire, um pensador e por aí vai. Aqui vai falar do aumento que as sociedades bíblicas fizeram na divulgação da palavra de Deus. A sociedade bíblica só tem uma função. Desenvolver e publicar a Bíblia. Veja que os números que ele vai dar aqui, elas estão atualizadas até 1990. Hoje você já tem muito mais. Então ele vai mencionar aqui a sociedade bíblica prussiana, a sociedade bíblica dos Países Baixos, a sociedade bíblica da Escócia, a sociedade bíblica da Irlanda, a Universidade de Oxford, Plumbride, Waterloo, Londres, Samuel Baxter Filhos. Então o que acontece? Essas sociedades bíblicas, elas influenciaram para a tradução da Bíblia e elas divulgam. Depois elas se tornaram as sociedades bíblicas unidas, a qual publica o Novo Testamento Grêmio, quinta edição revisada, atualmente. E depois elas publicaram, surgiu a sociedade bíblica trinitariana, que também publica o texto Receptos. Essas sociedades bíblicas aqui, elas sustentam a evangelização no mundo todo também. Existe um trabalho entre todas as igrejas, na crítica textual, existe um trabalho na tradução também entre todas as igrejas, que fazem esse trabalho. Então elas reforçarem muito e melhorarem muito as traduções que existiram ao longo dos tempos. E elas começam em 1700 e pouquinho. Tem a história de uma menina, eu tenho que lembrar o nome da menina, depois eu passo para vocês, em uma próxima aula. Na verdade, vamos buscar agora ela. Vamos buscar agora a história dessa menina. É a menina que foi a influência na fundação. Menina que influenciou na criação das sociedades bíblicas. Deixa eu só achar o nome que a história dela eu sei de cor. Aqui, Sociedade Bíblica do Brasil, portal. Estou entrando aqui no site. Mary Jones aqui, pronto. Mary Jones. Depois vocês podem entrar no site da Sociedade Bíblica do Brasil e estudar um pouquinho sobre ela. Mary Jones foi uma menina que ela, como vocês viram, conseguiu uma Bíblia nem sempre foi uma coisa fácil. Existem hoje pessoas na sua cidade, no seu bairro, que não tem uma Bíblia. E Mary Jones, olha que louco. Mary Jones, ela queria muito uma Bíblia. Então, ela trabalhou dos 6 aos 15 anos de idade. Juntou dinheiro. Quando ela completou 15 anos de idade, ela foi até a Cidade Grande. Ela morava num bairro distante, numa cidade pequena, numa vila. Hoje, ela foi até a Cidade Grande e comprou uma Bíblia. Só que quando ela chegou, o cara, o vendedor das Bíblias, já tinha vendido todas as Bíblias. E a Bíblia que ele tinha naquele idioma, que ela falava, já estava vendida. Só que ela falou, olha, eu trabalhei dos 6 anos até os 15 para juntar dinheiro para comprar uma Bíblia. Eu preciso da Palavra de Deus. Como é que faz? Então, o vendedor se comoveu com a história dela. O vendedor se comoveu com a história dela. Até arrepia, cara, contar essa história. E ele falou assim, olha, como o cara lá sabe outras Bíblias, eu vendo outra Bíblia e outro idioma para ele. Mas essa aqui é a sua. Ele pegou e vendeu para ela. Então, ele já tinha vendido a Bíblia para outra pessoa, mas ele pegou, vendeu a Bíblia para ela. Ele tinha reservado para outra pessoa e vendeu para ela. E um negócio comoveu o coração do cara. Então, o cara foi lá, juntou com outras pessoas e eles fundaram uma sociedade bíblica. E aí surgem várias sociedades bíblicas, né? Entendeu? E aí surge... Você tem o reverendo Thomas Charles. Deixa eu ver se eu acho o Thomas Charles aqui. Aqui, ó, 1804. Os cristãos ingleses decidiram tomar a Bíblia acessível a todos os povos. Assim, em 1804, a Inglaterra foi fundada a sociedade bíblica estrangeira, que é a mesma que nós estamos aqui. O reverendo Thomas Charles é essa figura que foi comovida por Mary Jones. Então, veja como a gente tem que linkar as histórias. E aí as sociedades bíblicas unidas foram criadas com o objetivo de juntar todas as sociedades bíblicas, tá? Entendeu? E aí, da sociedade bíblica estrangeira, depois surge a sociedade bíblica trinitária, que diverge da sociedade bíblica estrangeira num ponto. Mas, tudo bem. Então, essencialmente, essa é a história. Se você quiser, pesquise mais sobre Mary Jones, pesquise mais sobre a sociedade bíblica estrangeira. E aí você tem outras que surgiram posteriormente, né? Você teve uma explosão de sociedades bíblicas, porque a palavra de Deus, ela tinha que crescer. Isso aí é profético. Se você pegar lá Daniel 12, lá fala disso. Que o conhecimento sobre o livro de Daniel cresceria. Mas, para aquele conhecimento sobre o livro de Daniel crescesse, era necessário que todos estivessem em Bíblia. Então, você tem essas sociedades bíblicas cumprindo essa função. E você também tem descobertas, como a Pedra Moabita, ou a descoberta da própria Babilônia, depois de 1800. Isso aí é fascinante, tá? Então, quero finalizar essa aula por aqui, sobre as sociedades bíblicas. E já já a gente já entra num outro assunto também, tá? Então, leia esse parágrafo, esse texto, tá? E fiquem com Deus, tá? E fiquem com Deus, tá?